Brincadeira, velho. Brincadeira, cara. Que varro, velho. Que foda, velho. A estrutura da areia do Grêmio Moreno gravado no churro. Que piada. Quem é o cara que mandou fazer isso? O consultor curar o cú, cara. Prodou do pote, velho. Tomando, momento com essa bosta. Pra 15 minutos mais, cara. Opa! O Grêmio não deixa o Noia jogar. Mas o Noia tá bem postadinho, cara. O Noia tá bem postadinho, cara.